Salve, residentes dos nove mundos, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Meier e finalmente eu estou gravando esse vídeo. Eu já estou devendo ele há um tempo e agora estamos aqui. É uma lista de cinco filmes medievais que me marcaram. Não necessariamente estou dizendo que são os melhores filmes, nem que são filmes históricos, com uma coracidade histórica. Não, o único critério é que eles não podem ter elementos de fantasia. O primeiro filme que eu vou comentar é talvez o primeiro filme que eu devo ter visto da temática e que acabou me marcando, mas talvez o filme que eu vi não poderia entrar nessa lista aqui e eu já explico o porquê. Acontece que esse filme foi passado na escola, eu era muito novo, é o filme sobre Joana Dark. Só que eu não lembro exatamente qual foi o filme que a escola passou. Eu sei que foi um filme sobre Joana Dark. E a Joana Dark é uma das personalidades históricas que mais foi representada, enfim, em diversas mídias. Agora, a questão que eu sei é que essa versão, que é a Joana Dark do Luc Bisson, de 99, ela com certeza não foi a versão que a escola passou, porque essa versão é uma que vai totalmente contra a narrativa geral que se tem sobre a figura de Joana Dark, que é sempre envolvida de milagres e tal, aquela coisa toda. E a escola que eu estudei era uma escola religiosa. Então, muito provavelmente, eu diria que não foi esse filme que eles passaram. Essa versão do Luc Bisson, ela não mostra essa Joana Dark santificada, não tem milagres, ela não conversa, não tem vozes na cabeça dela. É uma versão que mostra mais uma pessoa mesmo, que com atitudes e sentimentos que não são muito bíblicos, ou muito, talvez, apropriados para uma santa. Uma pessoa que realmente está ali imbuída com um sentimento de heroína, de quem está sendo uma enviada de Deus. Mas a questão é que, até o final, a Joana Dark foi para a fogueira com essa certeza de que ela era uma pessoa enviada por Deus e tudo aquilo que ela fez foi justificado, foi baseado nisso. E tem duas versões que foram lançadas no mesmo ano. Uma é essa, que é a Camilla Jovovich, e existe uma outra versão, também de 99. Num você tem essa Joana Dark mais humana, mas com sentimentos mais humanos, e na outra você tem uma Joana Dark doce, com uma carinha fofa, não sei o quê, santa, aquela coisa toda. Que é a narrativa mais comum sobre ela. Muito bem. O segundo filme dessa lista, ele provavelmente passou na escola, mas eu não lembro. E eu sei que eu já tive oportunidade de ver ele no passado, tipo no passado quando eu era criança, pré-adolescente e tal, mas eu nunca quis assistir porque eu tinha muito medo de ser chato. Ele tinha uma cara de ser um filme antigo e que ia dar no saco. E pior que ele nem era tão antigo assim. Mas o filme é O Nome da Rosa, é um filme de 86, que é baseado no romance de 81, do Humberto Eco. O filme se passa no século XV, em Um Mosteiro na Itália, onde o Sean Connery é enviado para investigar o mistério envolvendo mortes. Então ele interpreta aí no filme o William de Bakersfield. E a história, ela traz aí diversas críticas à igreja da época, do século XV, que é onde se passa, que é justamente uma época onde a igreja tem um poder muito grande. A época da Santa Inquisição, onde as pessoas eram executadas por ir contra mandamentos, pessoas que eram inocentes eram colocadas nesse bolo, enfim, arrumavam culpa para as pessoas. É meio que nesse cenário, dentro desse mosteiro, o William de Bakersfield, ele é chamado para poder investigar. E tem um certo quê de Sherlock Holmes e Watson. A trama e as coisas que acontecem, a forma como as coisas são costuradas, eu lembro que eu achei bem legal quando eu finalmente assisti. Então, aqui, o segundo filme, eu vou deixar O Nome da Rosa. Agora bem, um filme que me marcou, e eu acho que é um filme que marcou muita gente, é o Coração Valente com o Mel Gibson. E não importa se é um filme de 95, continua sendo um filme bem falado no geral. E lembrando, não tem a ver sobre uma lista de filmes históricos, com uma curacidade, aquela coisa toda. Tem a ver com filmes que marcaram. E sobre O Coração Valente, eu não vou entrar muito nesse método do filme, porque eu sei que ele botou também esse filme na lista dele, e ele já fez alguns comentários sobre isso, então, não vou me alongar muito nele, só vou deixar que realmente, né, que eu acho que O Coração Valente tem um papel muito importante, assim, no geral, nessa questão, pra quem curte filmes da temática medieval, e temáticas próximas ali, eu acho que é um... E bem, por penúltimo nessa lista, eu deixei um filme polonês de 2003, que se chama Starabazny, ou alguma coisa do tipo, ou Um Conto Antigo, Quando o Sol Era Deus. Esse filme é baseado em um romance popular polonês do século XIX, e é a primeira peça, né, de uma sequência de histórias que passa por diversos períodos da história da Polônia, passando aí pela cultura, religiosidade, pela história. Mas bem, o filme se passa ali no final do século IX, durante o governo de um príncipe sanguinário, o Popiel, que chega a matar a família inteira, pra garantir que o filho dele assuma o trono. E o filme passa aí nesse cenário de revolta, justamente por conta das atrocidades desse governo, e tem traição, tem amor proibido, tem batalhas e ligação com o folclore, com a cultura, com a religiosidade polonesa. E bem, uma coisa que eu achei bem legal durante o filme é justamente a fotografia, a forma deles representarem as vilas, as pessoas nas batalhas. Dentro das comunidades, das casas, é possível ver as divisões de trabalho, os animais, os traus, aonde cada um mora. É um filme onde você vai encontrar muito mais semelhança com a realidade, e muitas coisas realmente baseadas na realidade, muito mais do que em produções hollywoodianas e aquela coisa toda. Então, assim, se você ainda não viu, vá lá e assiste, tira suas próprias conclusões, e depois me conta aqui embaixo o que você achou. Beleza? E bem, por último, eu deixei esse filme que eu acredito que seja um dos mais influentes ou um dos filmes mais vistos pelas pessoas que curtem e buscam filmes da temática medieval, principalmente em relação à Era Viking. E eu tenho algumas diversas críticas a fazer ao filme, porém, eu devo dizer que é um dos meus filmes favoritos também. O Décimo Terceiro Guerreiro é um fracasso de bilheteria do ano de 99 que coloca o Antônio Bandeiras no papel do árabe Ahmad ibn Fadlan ibn Alabaz ibn Rashid ibn Hamad que se encontra com um vikings rus às margens do rio Volga. E o filme Décimo Terceiro Guerreiro se baseia em um livro de 1976 que se chama Eaters of the Dead ou Devoradores de Mortos. Na trama, o árabe passa um tempo com esses vikings, ou os russos, como eles eram conhecidos, que ele encontra as margens do rio Volga na região da Rússia, que, aliás, não se chamava ainda a Rússia na época, mas eles já eram conhecidos como Rus ou Varegs. E aí, nesse encontro, são apresentados alguns conflitos culturais entre árabes e nórdicos. Principalmente, tem uma ênfase em relação à linguagem, que, aliás, é uma coisa que eles diversificam bem no filme. Eles procuraram colocar, tem dinamarquês, tem sueco, tem latim. Mas, bem, enquanto ele está lá com os vikings, chega um pedido de ajuda e tem uma vidente que ela seleciona guerreiros, chama pelos nomes guerreiros que são escolhidos para ir resolver esse problema, enfrentar esse grande mal. E o árabe, o Amat, quem ele é? Exatamente. Ele é o décimo terceiro guerreiro. A vidente tira lá a pedrinha dele e diz que ele tem que ir embora, enfrentar essa serpente de fogo, essas criaturas que estão ameaçando uma comunidade amiga, aquela coisa toda. E, bem, como eu disse, o filme foi baseado num livro, sendo que esse livro foi baseado em um manuscrito realmente feito por um árabe que teve esse encontro com os vikings no Rio Volga. E eu acho isso bem bacana, eu curto muito quando isso acontece, como eu disse, eu vou ver a obra de ficção, o romance, e eu me permito surpreender com os detalhes. Agora, nem sempre isso pode ser legal e aí entra aquela parte que eu estava falando da crítica. De manhã, depois que eles acordam, no primeiro dia que eles encontram, no dia seguinte, vem uma escrava com uma gamela cheia de água e os nórdicos estão em círculo e ela vai levando essa gamela de um por um. E um por um eles pegam aquilo dali, limpam a cara, cospem na água, escarram na água, passam no cabelo, penteiam o cabelo e depois ela leva essa água para o próximo e para o próximo. O primeiro ponto em relação a isso é eles estavam na beira de um rio. Isso é uma coisa que, ok, para Hollywood, para filme, deve ficar bem bacana, deve colaborar muito com essa visão de bárbaro, dos nórdicos e tal. Talvez uma das primeiras coisas a se levar em consideração para avaliar isso seja justamente a religião dele. Ele seguiu o islamismo e dentro do islamismo a questão do banho, da lavagem, etc., tinha um que sagrado. Você não podia, você tinha que se lavar em água corrente. A sua sujeira não contaminar o ambiente. E você não se contaminar com o ambiente contaminado. Então, independente se a pessoa trocou a água, se não trocou a água, para ele ver aquilo ali seria realmente um ato repugnante, independente de qualquer coisa. Se, por um lado, se tem uma escassez ou quase nenhum material que fale isso sobre os nórdicos, por outro lado, existem evidências e relatos justamente sobre como eles eram pessoas limpas, dos padrões da época, obviamente. e você tem achados, outros utensílios de limpeza, higiene, tipo palito de dente, até ferramenta específica para limpar o buvido, tinha. O 13º Guerreiro é um filme que influenciou muita gente. Se eu não me engano, essa cena acontece até em Vikings. E, bom, esse foi meu top 5 de filmes marcantes com a temática medieval. E eu sei que o Rafael botou um bônus no final do outro filme, que botou um filme com fantasia, que ele gosta. e eu ia fazer a mesma coisa aqui, porém, eu achei melhor fazer um alerta. Assim, eu não vou dizer não assistam, mas talvez uma pessoa com bom senso não vá gostar muito de um filme chamado Pathfinder. Eu não lembro o nome em português, eu vou colocar aqui na tela, mas a questão é que, assim, esse filme, para mim, é um crime, ele não deveria ter sido feito. Mas, assim, eu só queria deixar isso aqui registrado, o tempo é seu, se você quiser ir lá assistir, vai que você adora, isso aí não é comigo. Mas o filme é basicamente assim, tem uns vikings lá que são os monstrinhos, uns negócios meio estranhos lá, eles chegam na América, aí fica um vikingzinho na América, eles vão embora. Aí esse vikingzinho é criado pelos indígenas norte-americanos. E aí depois os vikings voltam. Aí esse vikings foi criado lá, ele fica naquele negócio, sou viking, sou viking, sou viking, não sei o que, e aí o negócio é brutalidade, é não sei o que, é machado, bababa, não é porra nenhuma com nada, terminei aqui com uma coisa ruim, não sei o que e tal, eu vou deixar aqui um filmezinho, não estou dizendo para vocês assistirem, não estou dizendo que é bom, nada disso, mas é um filme chamado Outlander, que ele traz um viajante no espaço que cai na era viking. Para você ter ideia, eu estou recomendando um filme que não é de comédia, é um filme de ficção científica com coisa histórica, e eu falei que o Pathfinder não assista, então para você entender, alienígenas e vikings, vikings e índios, assista alienígenas e vikings, mas não assista índios e vikings, porque, não por serem índios e vikings, mas, enfim, esse aqui foi o meu top 5, com esses dois bônus, um alerta e mais um bônus diferenciado, vamos marcar uma live onde o Rafael, a gente vai se encontrar para bater essas duas listas, e é isso. Mas e você, já assistiu algum desses filmes? Quais são os filmes mais marcantes para você? Deixa aqui nos comentários, manda mensagem, vamos trocar essa ideia, beleza? Muito obrigado por você ter chegado aqui até o final do vídeo e até a próxima.